Qual é que saiu o beijo? Toy Story! Mostra? Toy Story! Que giro! Mara, não é muito grande? Não, não podes abrir, é surpresa! Este é do dia do teu... Qual é o 20? Meu birthday! Pois é, filha, não é? Pronto, vamos guardar na caixinha? Já, deixa. Nem deu tempo. Ela mal chega da escola e entra descalça, vai logo direto ao livro. Diz, filha. A disto vai sair... Vai, vão sair desses todos. No Nokia! Sim, vai sair desses todos, filha. Já saiu o Alice, não foi? Depois vamos mostrar aqui. Sim, vai sair Mickey Mouse. Sim. E o meu birthday. Mostra lá então os que já saíram. Quais foi, filha? Isto. Vamos aqui, mostra. Tens que mostrar aqui qual é. E esta. E esta. E esta aqui, da Alice, também. Este foi o primeiro, não foi, Inês? Este foi o seu primeiro. E ainda isso. E este. Também. E qual é o outro? Falta? O Dumbo. E falta um? Falta... Falta... Um, dois, três, quatro, há cinco. Está certo. Hoje é o dia cinco. Diz, filha. É cinco, pois tenho dois, torre. É verdade. Com o do Bram. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estou a dar início a mais um videozinho. Hoje é terça-feira. Acabei de chegar a casa. Vou lanchar alguma coisinha. Tomar um café. E estamos aqui. Nos preparativos, não é? A deixar as coisinhas, para deixar as coisinhas prontas. Para amanhã. Porque amanhã, quer dizer, a deixar as coisinhas prontas e organizadas. Porque amanhã é, então, o dia que vamos para Portugal, eu e a Inês. E, bom, já é uma coisa que também vocês já acostumam nos acompanhar aqui, não é? Nos nossos, aqueles preparativos, antes de ir. Mas é assim mesmo. Já tenho uma mala. As malas estão mais ou menos orientadas. Uma já está, a bem dizer, pronta. E, bom, agora tenho coisinhas que preciso fazer. Quero organizar ali umas carnes para deixar direitinho, não é? Para o palo e para os miúdos. E é isso, não é? Conforme aquilo que eu for fazendo, vou partilhando com vocês. Espero muito que gostem de nos acompanhar aqui mais este bocadinho. Destes, pronto, preparativos, digamos, não é? Mas estou só mesmo a dar início aqui ao video. E conforme aquilo que for fazendo, vou então partilhando com vocês. O meu, muito obrigada de sempre pelo carinho, por estarem aqui. E agora, então, vamos lá que vou comer alguma coisinha. Depois vou tomar um café. E assim vamos, não é? E assim vamos. Estava aqui em neve agora, mas agora já parou. Mas caiu aí uns flocos de neve. E está frio. Mas, bom, temos que andar, senão, olhem, as horas passam. E a verdade é que o dia de amanhã é assim. A gente passa rápido, é incrível. Às vezes até podia ser assim, demorar muito tempo a passar, não é? Uma vez que a gente também quer chegar a Portugal. Mas não, é um dia que a gente abre os olhos de manhã. Quando dá por ela, está já a entrar dentro do avião. Mas é mesmo assim. Bom, vou lá então, lanchar alguma coisinha, tomar um café. E, como disse, não é? Conforme o que for fazendo, o que for dando para partilhar aqui com vocês, irei fazê-lo. E, como disse, não é? 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 Onde? Isso é realmente tãoıyorum, não é? É isso que eu estou a ver. Estás melhor? Já? Estou assistindo, não é? Mas também olha, já tem aí carninha. Eles hoje até podem fazer uns plaves que tem aí. Depois de consumir hoje, já. Tchau, tchau. Estive aqui a separar umas carninhas, olhem, para ficar, não é? Para depois o Paulo fazer e os miúdos. Eu só tenho estes saquinhos assim grandes. Pensei que tinha dos pequenos, não tinha, mas pronto. Teve que ser estes. Eu espalmei bem assim para depois ser mais fácil para descongelar. Mas tenho aqui porco, um lombinho de porco. Fatiei o todo, não é? E frango. E aqui também é frango. E aqui também frango. Está boa? Está boa? Está boa. Eu vou pôr um bocadinho de carne. Carne eu depois parto no fim e pronto. Isto é só para eu guardar só logo, não é? Isto, hã? Só para guardar logo? Para amanhã? Não. Para tampar. Não. Para no vier agora. É, para no vier agora. É, para no vier agora. Ainda está muito quente agora. E aí? Bom, estamos aqui no carro. Acabamos de sair de casa. Vamos agora para o aeroporto. Eu sei onde vamos. Onde vamos filha? Onde vamos? Portugal. Portugal, não é filha? Estás contente por ir a Portugal filhinha? É. Sim, não estás? Um bocadinho. Um bocadinho só? É. É só um bocadinho porque só vou eu e ela. Não, mas ela mal a fui buscar à escola hoje e foi logo. Vamos a Portugal. Ela toda contente. E então, eu agora depois é que eu vou ver até o que é que eu gravei aqui. O Paulo está assim bem constipado, com uma gripalhada. Ele hoje está melhor. Está melhor um bocadinho. Assim, está melhor um bocadinho. Não estás Paulo? Está. Já está melhor, mas... Mas pronto, teve mesmo de cama e então também já estão a ver, não é? E... Mas graças a Deus agora já está melhor e pronto. Só que é aquela coisa, não é? As constipações ou gripes, que foi assim bem pesadinha. Levam assim um bocadinho a passar também, mas pronto. Está tudo guiadinho em casa. Deixei tudo orientado. Também deixei alguma comida pronta. Sopinha. Bom, ficou assim. Para... Não é? Agora, nem hoje, nem amanhã. O Paulo não precisa de se preocupar assim com a comida, não é? Porque lá está. Também está assim. E uma pessoa... É chato. Mas está tudo bem, graças a Deus. E ele até também vai me levar ao aeroporto. Teve quase para não vir. Era para ser o Gonçalo, mas como está melhor agora, já nos vai levar ao aeroporto. E é assim. É a vida, não é? E... Acabou eu. E aqui a minha pipoquinha, o meu docinho. Acabámos nós mais uma vez, com a graça de Deus, não é? E, bom, o que é preciso é que corra tudo bem. E aproveitar, não é, os dias que vamos estar lá. E que aqui também esteja tudo bem. Tanto aqui como lá. Diz-se, filha. Quantos dias vamos? Já. 15, não é? 15? Sim. Não, hoje é dia 6. Hoje é dia 6. Estás a perguntar o dia que vamos ou os dias que vamos estar lá? Não sabes? Dois. Dois, filha? Dois. Dois. Ai, duas ui. Ah, sim. Duas semanas. É isso. E... Diz. Duas semanas, não é, filha? Não. Não. Diz. Diz lá. Queres dizer alguma coisa às senhoras? Diz. Diz então. O que queres dizer? Hã? Diz. O que queres dizer, filhinha? Diz. Vai. Vai porque não? Vamos só duas semanas. Dois. Duas. Sim. Não é? Olha, o que é que tu vais fazer em Portugal? O que é que tu vais fazer lá, filha? Tira a mãozinha do nariz. Brincar. Vais brincar? Já. Com quem? Com a Carolina. Com a Carolina. Com a Carolina. Pois é. Não. Ela tá... Tá... Tá contente. Vá lá. Tá animadinha pra ir. E... E bom. É isso então. Só estou aqui a atualizar um bocadinho. Como disse, não sei muito bem o que é que tá aqui no vídeo. E eu também. Tô aqui com a câmera muito... Muito baixa. Que tenha... Não tá com o... O tripézinho. E... E nem sei. Parece que tô sempre a olhar ao... Ao contrário. Ou seja... Para... Olhar para o lado errado. Ah... Bom. Vamos lá então. E... E o que der, não é? Para partilhar aqui com vocês. Eu vou partilhando. E... E amanhã, se Deus quiser. Não é? Já estamos aí do outro lado do oceano. Que é mesmo assim. E... Ainda vou parar nos... Vamos parar nos Açores. Mas bom. Depois... Eu vou aceder, não é? Depois lá também gravo um bocadinho. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar para mostrar. O avião. Parece que vai encontrar gente. Oi... Era um avião filho. Do everyone are... Sometimes I can feel her arms holding me as forever Time changes everything and everything will change in time Love changes every heart and any harm can change you I see in you my mother's eyes and I lay your head to my shoulder A lock of gold, a secret smile, I will tell you when you get older Que linda! Onde é que tu vais? 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 Onde é que tu vais? Que linda! Onde é que tu vais? Except for us, so I promised you this thing's not going to be done to me That's for you to know what you're doing Ah ha! Love changes every heart And every heart can change you Je call... Que linda é que tu? Ah! Mais! Não deixes cair a pizza! Anda lá! Vai! 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 Trinta... 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 Aí atrás... É aqui! É aqui, Inês! Trinta... Trinta... E aí... Trinta... 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 Stuck in the mud all But it's okay I don't have the pieces of you Buried in the flashbacks All these wicked nightmares has gone cold Now we go way, way back As far as way back goes Still standing by your side You know I'll be right here When all the monsters come I've got you Mhmm You grow old in suburbia O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?